E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, estamos indo agora para a Praia Grande. Para quem não é de São Paulo, que não conhece, demora mais ou menos uma hora para chegar até lá. E filma a paisagem, olha que lindo. Onde que é aqui, gente, produção? Acho que deve ser de Adema. É de Adema? Sei lá, a gente está indo a caminho à Praia Grande. Vai ser o nosso final de semana em família, super animadíssimo. Oh, gente, a gente está aqui na colônia. Vamos chegar e já vamos embora. A gente vai comprar... A gente pensou, porque é o seguinte, vou abrir o jogo para vocês. Eu sabia que no quarto onde a gente ia ficar, ia ter banheira. Então, eu e a Jéssica estava pensando em fazer uma trolaginha de leves com eles. E estamos indo agora no mercado. E aí, vocês vão entender o que a gente vai comprar, o que a gente vai fazer. A merda que vai dar. Só se liga, hein? Bom, gente, chegamos aqui no mercado. E o que nós viemos comprar? O que, Jéssica? O que é assim? Corante. Deixa eu comprar corante. Vermelho. Vocês já devem estar imaginando mais ou menos a merda que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai lá, descer, comprar o corantezinho. E depois a gente já mostra todos os esquemas esquematizados para vocês. Valeu? Falou. Falou. Gente, acabamos de voltar. Não tinha corante. Então, a gente comprou a groselha. A gente vai tentar com a groselha. Vai ver se dá certo, né? É. Aí, se der certo, beleza. Se não der, acabou a trollagem. Foi assim. É... Bom, chegamos do mercado. A Gabriela está suando a tromba do elefante. Enquanto eu sou, então, vou falar. A gente já está no quarto e tal. Eles... Passei o quê? Hã? Passei aonde? Você estava suando a tromba do elefante. Passei. Eles foram dar uma volta. Na praia agora. E a gente vai aproveitar para fazer o que deve ser feito. Eu já estou com a groselha aqui. A gente vai testar primeiro. Não, não vai ter teste. Eu vou testar. Não, a gente vai fazer um testinho pequeno ali. Não vai fazer tudo bagulho já, tá? Para ver se vai ficar da cor que a gente queria que ficasse o negócio. Tá ligado com a desenrolar os bagulhos? Enquanto isso, eu vou colocar meu biquíni. E ao desenrolar do vídeo, vocês vão entendendo. Para mostrar para vocês. Onde estamos. Esse aqui é o quarto. Esse aqui é o quarto dos meus pais, né? A gente sabia que ia ter banheira no quarto. Como eu já tinha falado. Né? Então, antes de vir, a gente já bolou uma trollagem e tal para banheirinho. É engraçado que você está em uma colônia, em outro hotel. E sempre tem coisa de outro hotel que você já foi, né? Pobre é foda. Aqui, ó. Aqui, não sei. Não vai ver, mas eles estão lá no mar. Lá indo ali para o papai. Que é a colônia, bláblas. Então, Fiquem vendo. Lá saiu do vídeo. Para ver o desenrolar dessa história. Uou! Gente, Então, qual que vai ser o esquema? Bebê. Que hoje à noite promete. A Jéssica, a gente vai fingir, né? Que ela estava aqui no quarto, Tomando o banho de banheira E enchendo a cara, né? Como de costume. Gente, Se você que estiver assistindo esse vídeo e for menor de idade, não beba. E, Então, a gente deixou ali as latinhas de cerveja, né? Até temos aqui no chão. Aí, a gente encheu um pouco a banheira. E o que a gente vai fazer? A gente vai jogar a gruselha para fazer que é... Sanguinho. Sanguinho. Por quê? Porque a idiota vai ter escorregado E vai ter batido a cabeça ali. E aí, vai ter cortado aqui O supercílio. É supercílio que fala? É, que a gente pegou até sangue mesmo de... E aí, a gente pegou esse daqui, ó. Maquiagem, né? Esse sangue aqui é artificial. Que esse daqui não dá para jogar na banheira, né? Porque senão não vai dar certo. Então, é isso. Vai, Jéssica, joga aí. Vamos ver como vai ficar essa... Que a gente nem fez o teste, assim, de... Mas será que tem ruim e tá água? Não, vai jogando. Eu acho melhor tirar um pouco. Caralho. Eu acho que vai dar sim, gente. Credo. Menstruou legal, hein, bebê? Tá bom já. Tá bom, né? Vai ficar muito lindo. Cortou o supercílio, cortou o braço. É, ou eles vão pensar que você menstruou e não tá com o AB. Então, gente, vou... Opa, deixa eu vir aqui. Nós vamos posicionar a câmera. Nem sei se tá pegando, tá? Nós vamos agora posicionar a câmera. Calma, gatinha. Mostra aqui. Eu vou fazer o bagulho da cara, né? Volanta. Nossa, é uma... Uma maravilha. Essa é a Jéssica com o supercílio. Chega. Ó, então tipo como se tivesse escorrido. Vira aqui. Então ficou assim, ó. Nossa, ficou da hora. Aí agora eu vou... Vou colocar a câmera aqui e tentar dar uma escondida nela. E aí depois vou ligar para a papi e mami. E deu susto, começará. Ha, 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 ha. Ó, gente, agora eu vou ligar então pro meu pai. Você tá lá, meu lado, a água. Tá cagado. Eu vou ligar agora pro meu pai pra falar pra ele, né? Porque se eu ligo pra minha mãe, minha mãe já é muito escandalosa. Então vamos lá. E a Jéssica tá... E ó. Meia, me fala a posição aqui dos braços. Tá, calma que eu tô na frente, tá dando foco em mim. Ó, lá tá chamada. Oi? Alô, pai? Oi? Deixa eu te falar, não fala pra mãe. A Jéssica, ela caiu aqui na banheira. O que que? A Jéssica caiu aqui na banheira, tá sangrando. Sobe aqui. É, calma, deixa eu te fichar, mamãe, não. Não, tá bom, mamãe? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não faz isso comigo! Não faz isso comigo! Mas não chora! Ele é brincadeira! Idiota! Sai daqui! Sai! Gente! Descubra a barriga! Muito obrigado! Se vocês gostaram dessa trulagem, deixe seu like! Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito! C'est ça gente! Continue acompanhando nos vídeos! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! Continue acompanhando nos vidéos! Et on est ensemble! Et on est encore maté notre mère mais c'est tout pour vous! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti